The Line, o que eu vou te mostrar agora parece até ficção científica. Um projeto ambicioso prestes a ser realizado pela Arábia Saudita que promete surpreender o mundo com sua mega construção que nunca foi feita antes pela humanidade. Contendo uma mega estrutura de 170 quilômetros de extensão no meio do deserto, ela possuirá paredes reflexivas que irão revolucionar a maneira de como as cidades serão construídas no futuro. Seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Moussato e hoje você irá conhecer The Line, a cidade que não possuirá carros e será praticamente comandada por robôs. Se gostar do vídeo, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos de curiosidades, mistérios e histórias, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Fazendo isso, você passará a receber os nossos vídeos toda semana. Esse projeto ambicioso e bilionário se baseia em uma estrutura de 170 quilômetros em linha reta. E sim, é realmente isso que você está vendo nessa imagem. Com 170 quilômetros de comprimento em linha reta, 200 metros de largura e 500 metros de altura, esse projeto está dando o que falar na internet. Sua estrutura externa se baseia em duas faces de vidro semi-reflexivas, que ficarão nas laterais do prédio, que à primeira vista até parece uma dessas construções alienígenas de cenas de filme. E titulada T-Line, as duas faces de vidro servirão como filtros solares, apresentando ventilação natural e zero emissões de carbono. A cidade será projetada para ser a casa de milhões de pessoas em uma área de 34 quilômetros quadrados. Como se não bastasse toda essa estrutura externa, o projeto promete uma comodidade fora do normal no interior do prédio. Se você gastar muito tempo para chegar ao seu trabalho, aqui em T-Line você irá gastar apenas 5 minutos para chegar às suas tarefas diárias. Isso porque tudo é cuidadosamente projetado para que fique na menor distância possível, facilitando na agilidade de cada tarefa. Com inteligência artificial e robôs, T-Line terá a capacidade de abrigar mais de 9 milhões de pessoas. Com previsão de ser erguida no noroeste da Arábia Saudita, as expectativas para tal construção são enormes, e tão somente o valor investido para tal projeto. Chegando a mais de 500 bilhões de dólares de investimentos. É claro que para realizar todo esse projeto não será uma tarefa fácil. Imagine uma construção desse tamanho no meio de um dos desertos mais isolados do planeta. Além disso, toda essa estrutura de 170 quilômetros em linha reta terá de passar em meio a vales, montanhas e todo tipo de obstáculo. A inteligência artificial será responsável pelo transporte, fornecimento de água e energia e serviços de saúde. Mas uma das maiores preocupações será a água para sustentar 9 milhões de pessoas no deserto. Segundo especialistas que estão à frente do projeto, o abastecimento de água virá do Mar Vermelho, que passará por um processo de dessalinização. Além disso, no deserto existem variações de temperatura, podendo variar de 0 a 50 graus no mesmo dia. E por esse motivo, um sistema de temperatura e refrigeração também fará parte da mega construção de Thelai. Tentar descobrir o que se passa no interior da cidade do lado de fora será uma tarefa difícil, visto que ela estará refletindo o ambiente externo através de seu espelho. Agora se imagina comigo o tamanho da manutenção que terá essa enorme cidade. Manter a parte elétrica em perfeito funcionamento juntamente da parte externa não será uma tarefa fácil. Porém, a principal vantagem do projeto é o seu formato em linha reta, facilitando o transporte, visto que o local não possuirá carros, e sim, trens de alta velocidade que levarão de ponta a ponta da cidade em uma velocidade de 500 km por hora. Thelaine também contará com jardins suspensos e passarelas que irão interligar os 200 metros de largura. Toda essa ideia de uma cidade em linha reta terá um prazo de aproximadamente 50 anos para ficar pronta como está nesse vídeo. Mas há quem diga que não durará todo esse tempo, e Thelaine ficará pronta até mesmo em 2030. Mas e você? O que acha desse mega projeto em linha reta? Deixe aqui embaixo a sua opinião. Quanto será que vai ser para visitar Thelaine? Coloca aqui o que você acha. Eu mais uma vez vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Te aguardo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho